Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês como que eu tenho feito as marmitas pra semana. Eu já compartilhei uma vez, né, há pouco tempo falando com vocês que as marmitas eu tenho feito mais quando eu tenho uma semana muito turbulenta, muita coisa pra fazer. No geral, acabam fazendo mais a preparação dos alimentos, tanto na geladeira como no congelador. E aí as marmitas eu deixo mais, assim, os alimentos prontos, quando realmente eu preciso de uma praticidade maior pra manter a alimentação mais equilibrada possível. Até porque a gente tem um bebê, então eu preciso também organizar a alimentação dele. Então hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço, né, a nossa alimentação nas marmitas e também a dele. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, eu tô gravando pra vocês essa abertura agora à noite, já tá tudo pronto, o bebê já tá dormindo. Consegui vir aqui falar um pouquinho mais com vocês. A marmita do Cauã, Cauã pra quem não sabe, ele vai fazer um ano e quatro meses esse mês. Eu faço praticamente todas as semanas as comidinhas dele assim porque me facilitam muito. Porque tem almoço, né, e tem um jantarzinho, então tem que ser, tipo, tudo no horário certinho, senão depois ele não come, tá com sono. Criança tem rotina, então tem que estar tudo preparado pra realmente não fugir da rotina dele. Eu faço o cozimento dos legumes. Geralmente eu gosto de fazer bifinhos também, tipo, de carne moída, de frango. Como se fosse bifinho de hambúrguer, só com miniatura, e coloco no congelador. E aí sempre é prático, né, de tirar, eu coloco na geladeira e faço na frigideira. Então facilita meu dia a dia. Vocês podem se perguntar, ele não come arroz e feijão? Come, ele come junto com a gente. Então tem os legumes, né, que me ajudam a montar o pratinho dele, deixar o pratinho bem diversificado, bem colorido. E aí eu não coloco o legume assim puro, gente. Hoje em dia eu coloco, tipo, ele na frigideira, eu coloco um pouquinho de azeite, né, coloco um temperinho, tipo, um cheiro verde, um orégano, um chimichurri. Ele gosta bastante. Então sempre eu tô fazendo alguma forma diferente de apresentar pra ele. E aí coloco a carninha e dou pra ele. Também dou o arroz com feijão, sim. Sempre intercalo nas refeições, quando eu vou montar o pratinho dele. Então como ele é muito bebezinho, ainda tá nessa introdução alimentar, né, gente? Que começa aos seis meses e a gente segue aí por alguns aninhos, até realmente ele se adaptar e, né, já saber selecionar o que ele quer comer. Enfim, voltando agora pra nossa alimentação, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o cardápio da nossa alimentação da semana. Esse cardápio eu sempre faço, mesmo que eu não faça as marmitas, eu gosto de fazer porque aí eu sei o que tem na geladeira, o que eu vou preparar, pras coisas não estragarem. Quando eu tô com mais tempo, às vezes eu faço no dia mesmo, sabe? Às vezes até o maridão cozinha. Então aqui em casa a gente tá sempre intercalando, um vai pra cozinha, o outro vai. E é legal, sabe? Não fica pesado pra nenhum e a gente tá sempre comendo comida diferente. Porque às vezes em jogo é a nossa comida sempre, né? Então vocês vão conferir como que eu faço as partes do cardápio. Com relação às carnes, é aquilo que eu mostro pra vocês sempre. Eu organizo no freezer, por porções, tiro de acordo com o cardápio e aí preparo. Então assim, não tem mistério. Carne eu realmente, hoje em dia, não tenho feito e colocado na marmitinha e deixado pronto na geladeira. Eu acho mais fácil, eu acho que fica mais gostoso fazer dessa forma. Quando eu tô com muita pressa, não dá tempo, tipo, eu esqueço de descongelar, eu acabo comendo um atum, alguma coisa assim bem rápida, sabe? Um ovo, então algo prático. Então bora lá conferir. Gente, vou começar fazendo aqui o feijão. Vou recatar o feijão. Tem meio quilo de feijão aqui. E aí a gente vai recatar. Esse feijão ele vem bem limpinho. É mais verificar mesmo. Vamos colocar agora um pouquinho de lentilha. Eu gosto de cozinhar junto. Agora a gente vai lavar. Ó, feijão lavado, o que eu vou fazer? Eu coloquei água pra ferver aqui. Água quente. Nós vamos deixar de molho. Que assim a gente retira parte dos gases, né? Auxilia. Tirar os gases do feijão. Então é ótimo. Aí é só deixar de molho. Se você não tiver muito tempo, deixa pelo menos umas duas, três horinhas. Mas se tiver disponibilidade de deixar mais, pelo menos umas seis, né? Ou doze horas. Você pode inclusive abafar, porque já auxilia também na hora de cozinhar. Acelera o processo. Gente, ó. Já deixei de molho. Olha como só ele já fica grandão, né? Isso é ótimo, porque já economiza tempo de cozimento. Coloquei água na panela de pressão. Vamos colocar nosso feijão pra cozinhar com a lentilha. Gente, desliguei o feijão. Ó. Tá cozido. Acho que coloquei um pouquinho de água a mais. Mas tá bom. Depois a gente tira. Enfim. Tá massinho. Porque a gente fez aquele processo antes, né? Tira os gases e também já otimiza o tempo. E aí tá junto com a lentilha. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um arroz. Vamos colocar aqui o óleo ou azeite. Aí a gente costuma quando todos fazem. Ó, gente. Agora eu tô refogando aqui o alho rapidinho. Não deixa de dourar muito, não. Porque senão o arroz fica um pouco amarelado. Ó, o arroz já tá ok, né? Esse arroz é parbolizado. Coloquei água. Agora é só tampar e esperar ficar pronto. Agora aqui eu tô refogando mais alho. Aí, gente, ó. Eu descasquei e cortei a abóbora pequenininha. E a gente vai refogar aqui e colocar pra cozinhar. Vamos colocar um pouquinho de sal. Colocar água. É só abafar pra ela cozinhar. Essa é aquela abóbora madura, né? É assim, uma delícia. O arroz tá pronto. A gente vai almoçar. E aí o restante eu vou tirar e já vou colocar na marmitinha. E aqui a abóbora, que a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos tirar pro almoço de hoje. O restante vai pra marmitinha pra próxima refeição. Gente, agora eu coloquei aqui na panelinha de vapor vários legumes pra cozinhar. E aí tô cozinhando pro kawam pra fazer a marmitinha dele pra adiantar pra semana. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço a comitinha do kawam. Eu coloco tudo pra cozinhar no vapor. Ó, já tá pronto. E aí, depois eu vou colocando a marmitinha. Só descascar mesmo e colocar pra cozinhar. Aí aqui tem, ó, abobrinha. Tem chuchu, batata, cenoura. Batata bolinha e o brócolis. Gente, a marmitinha do kawam ficou assim. Tem brócolis, tem batatinha. Essa outra batata, cenoura. E abobrinha verde e chuchu. Aí, eu tinha colocado um pouquinho na geladeira. E tirei ele, já comeu um pouco. E aí eu vou voltar pra geladeira, ó. Fica assim. Aí dá pra ele jantar e almoçar. Isso aqui dura no máximo três dias. Como eu não fiz muita quantidade, isso dá pro almoço e jantar, sabe? Então acaba gastando bem rápido. Então, assim, três dias é o máximo que eu deixo. Porque depois eu acho que já não fica tão legal. E também não dá, porque eu não faço tanto. Então é o tanto que ele consome nesses três dias. Ó, gente, mostrar pra vocês o que eu fiz agora, né? Primeiro pra adiantar. A marmitinha do kawam já tá na geladeira. Mas o feijão, eu cozinhei um pouco a mais. Esse aqui já tá temperado. Esse aqui tá temperado nesse pote hermético. Esse aqui vai pra geladeira. Tem feijão no fundo, metade. O restante é caldo mesmo. Que como eu cozinhei com mais água, eu não quis descartar o caldo, porque ele tem os nutrientes. Então eu vou deixar pra fazer tutu. Restinho do feijão com o caldo. Aí é só bater mesmo e fazer o tutu. Esses três potinhos de feijão eu vou colocar no freezer. Então eu já coloquei nessas tapas US. E a gente vai congelar. Que aí dá pra poder consumir durante a semana. Ou se sobrar, dá pra semana que vem, pra jantar. Enfim, já tem pronto. Arroz. Esse pote hermético. E aqui já abóbora. Tá? Que dá pra gente poder jantar ou até mesmo fazer alguma refeição. Enfim. Agora isso daqui vai pra geladeira. Isso daqui vai pro freezer. Gente, eu vou colocar pra cozinhar o macarrão. Usar esse espiral. Vou fazer tudo que eu sempre faço de meio em meio pacote. Aqui na panelinha de vapor, coloquei a água. E agora a gente vai colocar a cozinhar a batata calabresa. Porque essa batata pode, né? Eu cozinho ela inteira mesmo e com a casca. A casca dela é bem fininha. Gente, agora eu tô aqui com os legumes, ó. Tem batata, tem inhame, batata doce, cenoura. Vou descascar tudo pra gente cozinhar. Gente, tá tudo picadinho aqui. Vou colocar pra poder cozinhar essas batatas. Já tá fervendo. Já é mais tarde um pouquinho. Gente, já tá pronta aqui, ó. A nossa cenoura e a batata inglesa, que a gente cozinhou no vapor. É bem rápido. Como não tem água, fica bem sequinho, né? E mantém os nutrientes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui nessa marmitinha os legumes. Aqui pra fazer legumes grelhados. Consumir, assim... Sem ter que fazer nenhum prato específico, tipo... A batata que dá pra fazer um purê, alguma coisa assim, sabe? Então eu gosto de deixar uns leguminhos prontos. Aí eu vou colocar a cenoura. Vou colocar uns pedacinhos de batata também. E o restante das batatas, a gente vai fazer um purê. A gente vai fazer um purêzinho. Ó, tá vendo? Tá macio, mas não tá derretendo. Tá al dente, né? O ponto. Porque se deixar de se manchar demais, na hora que a gente coloca na airfryer pra fazer legumes grelhados, fica uma pasta. Fica muito mole, fica horrível. Então tem que deixar sempre al dente. Aí eu vou tirar aqui pra fazer essa separação. E a gente já faz o purê também. Bom, eu já tirei a batata que eu vou usar pros legumes grelhados. Agora eu vou colocar aqui, ó, no amassador. Espremedor, né? As batatas, a gente vai fazer um purêzinho rapidinho. Bom que tá quente ainda, é mais fácil de amassar, né? É ruim quando tá gelado, que aí dificulta. Gente, agora a batata tá amassada, vamos colocar leite. Fazer o purê. Vou ligar o fogo. Sal. Vamos colocar manteiga. Um pouquinho de requeijão. E é só misturar. Gente, ó, aí é só misturar. Deixar o fife bem cremoso. A manteiga vai derretendo. Fica uma delícia. A batata doce já cozinhou. Vou tirar, porque senão vai ficar muito mole pra depois colocar na air fraia. Ela fica um pouquinho escura, assim, em algumas partes, mas depois a gente coloca na air fraia e fica ótimo. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, a outra parte da comida Eu já mostrei pra vocês, né Já tá no congelador, já tá na geladeira E aqui o restante Aí como que eu faço? Eu faço o cardápio Tem esse cardápio aqui que é super legal Por quê? Ele tem imã atrás, então a gente coloca assim, ó Dá pra pôr na porta da geladeira Então facilita a gente visualizar E aí O que que acontece? Ó, eu monto o cardápio Tipo do almoço E da parte da noite, do jantar Sábado e domingo geralmente a gente não come em casa Às vezes a gente acaba alterando Alguma coisa no cardápio também durante a semana Então assim, vai de acordo com as vezes que eu gravo alguma receita Ou dá vontade de comer alguma coisa A gente pede água, enfim Sempre altera alguma coisinha, mas No geral eu tento, né, seguir o cardápio E tentar planejar o máximo possível Pra poder não estragar mesmo também os alimentos Que a gente faz a compra Aí eu olho na geladeira o que que tem, né E vou montando de acordo com o que a gente quer comer também Sexta-feira eu coloquei meio que Praticamente oficial 90% das cestas É a cesta do macarrão, né Da massa Quando não é, eu coloco um estrogonofe Um fricassi É algo mais rápido, mais fácil É, aqui por exemplo, ó Segunda tem arroz, feijão, filé de frango, abóbora, banana da terra Esse aqui já foi Foi o nosso almoço Eu fiz a comida, separei, almoçamos E aí, no caso, já vai ficar tipo pra cá, né, ó O restante dos dias É, salada de repolho Deixei separadinho aqui o repolho já com a cenoura Por que que eu já não ralei? Porque vai ficar escura A cenoura vai ficar escura Repolho também Então não fica legal pra salada Porque a gente consome cru A batata bolinha que a gente coloca na airfryer Eu já adiantei Então tá aqui, ó Tá cozida Só colocar na airfryer com tempero Eu coloco com azeite Orégano Um cheiro verde Sal Fica uma delícia Então já tá cozida Facilita muito Aí o frango também eu preparo na hora Porque já fica separadinho no congelador, né Como já mostrei pra vocês Separo tudo em porções É só tirar, pôr na geladeira e preparar É bem prático Com relação à carne Eu sempre tiro um dia antes Coloco na geladeira e preparo Arroz e feijão já temos pronto Salada de alface e tomate Tomate só pica na hora O alface já tá higienizado Já tá no potinho Só colocar na geladeira Alho poró também já tá higienizado Então pra saladinha é só montar Já facilita muito Aí aqui, ó Arroz e tudo de feijão Lembra que eu separei tudo com caldo O feijão com caldo Pra fazer o tutu Aí tem chuchu com ovo Tá aqui, ó Já tá pronto Vocês viram como que eu fiz? Só refoguei o chuchu Coloquei depois ele pra cozinhar E no que tava praticamente cozido Eu coloquei o ovo E um pouquinho de orégano Pra fechar Aí o angô eu gosto de fazer na hora Porque é gostoso Quentinho Frango também Vou mostrar primeiro os almoços, né Arroz e feijão pronto Carne mida é só tirar A bóbora tá pronta Salada também Pra vocês conferirem Macarrão Tá cozido Fiz esse macarrão dessa vez Mas cada cesta a gente faz um Esse aqui é pra fazer com molho branco Até pode usar molho de tomate Mas com molho branco fica mais gostoso Que é esse modelo espiral E aí pra parte do jantar Esse aqui eu já mostrei pra vocês Aqui é o batata doce Salada e atum Batata doce tá cozida É só colocar na airfryer Purê de batata com ovo cozido O ovo a gente cozinha na hora A salada já tá tipo adiantada O purê tá pronto Legumes assados Os legumes já estão cozidos No vapor é só colocar na airfryer também Já adianta o processo E aqui o rapidez Que é só fazer na hora Inclusive deixei uma cebola aqui já triturada Que também facilita muito Então é assim basicamente que eu tenho feito Eu faço assim Preparo algumas coisas na hora E algumas coisas já pra adiantar As marmitas ficam prontas Me adiantam muito muito mesmo Se quiser por exemplo Colocar o purê também no freezer Pode Só o restante que eu não coloco Tá Eu acabo deixando E dura bastante na geladeira Coloca na parte de cima Que é mais geladinha E aí fica ok Até porque eu vou fazendo Meio que na ordem do que Eu acho que tem a durabilidade Maior Então Ficou assim Vou fechar E colocar tudo na geladeira Pra gente ir preparando As refeições E é isso Espero que vocês tenham gostado Que inspire vocês a organizar A comida da semana Que ajude a otimizar o tempo Que ajude também a ser prático Na funcionalidade mesmo Dos compromissos Vou deixar o link aqui abaixo Da playlist de alimentação Vocês podem conferir Desde a época que eu comecei A abordar esse tema aqui no canal E o último que eu fiz Preparando a alimentação da semana No caso Os congelados também Separação de carnes Eu vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês assistirem E verem certinho como que funciona Se vocês quiserem mais vídeos Assim atualizados De repente um vídeo de Meu café da manhã por uma semana Meu almoço por uma semana Meu jantar por uma semana Eu acho que é legal A gente compartilhar cardápio Pra inspirar Comentem que eu posso fazer Pra vocês Tá bom? E é isso Se quiserem também um vídeo Falando sobre alimentação Do K1 nessa nova fase Um pouco mais detalhado Mostrando refeições Me falem também Cliquem em gostei Compartilhem com as amigas E vem se inscrever no canal Cliquem em inscrever-se aqui abaixo Lembrando que a gente tem Quatro vídeos por semana Segunda, terça, quinta e sexta Tá? Às oito horas da manhã Às vezes até às dez Geralmente é nessa faixa de horário Pela manhã E a gente tem vídeo extra Sempre aqui no canal Sabe? Seja na quarta No sábado No domingo Às vezes tem vídeo shots Que é os vídeos curtinhos Então vem acompanhar Pra você não perder nenhuma novidade Me segue no Instagram Bye Paloma Soares Me acompanha aí no dia a dia Um beijo pra vocês E até mais Tchau E gente Me segue lá no aplicativo Quare Ou Kawai É um aplicativo de vídeos curtinhos Por lá Tô sempre postando Várias receitinhas também Os vídeos não passam de um minuto É super rápido Então vocês podem estar Me acompanhando Aprendendo novas receitas E baixem Utilizando o meu código Porque aí quando você Utiliza ele Pra poder baixar Você ganha um bônus De dinheiro Então é bem bacana Eu vou deixar o link aqui abaixo Com o meu código Vai lá me seguir E me acompanhar por lá também Bye